No vídeo de hoje, iremos utilizar um compensador estático de reativos, também conhecido como SVC, para controle de tensão em um sistema de 735KV. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PSC MUL. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar! O compensador SVC utilizado neste estudo é composto por uma associação de reatores controlados por tiristores e bancos de capacitores chaveados, com a função de, pela injeção de potência reativa, controlar o nível de tensão e ou compensar o fator de potência da carga. A presença de reatores e capacitores permite a compensação reativa nos dois sentidos, indutivo e capacitivo. O modelo de compensador estático disponibilizado pelo software é composto basicamente por um transformador de acoplamento conectado a bancos capacitivos e indutivos controlados por tiristores. Os bancos de capacitores controlados são denominados de TSC e os indutivos de TCR. O componente permite que o usuário modele um sistema de controle e geração de pulsos externamente e também contempla um controle interno automático, que opera como regulador de tensão ou de potência reativa, a fim de gerar os ângulos de disparo para todos os tiristores do TCR e sinais de habilitação para os estágios capacitivos. O controle de tensão é realizado basicamente com a leitura da tensão, geralmente no primário do transformador de acoplamento do SVC, e cálculo da diferença entre a tensão medida e a tensão de referência. Esse erro irá passar por um controlador composto basicamente de um proporcional integral, um PI, e sistemas retroativos, que retornam um valor de susceptância, geralmente a susceptância enxergada pelo primário do transformador de acoplamento. Obtido esse valor de susceptância, serão finalmente encontrados os sinais de saída do componente, que são ângulo de ativação e sinais de habilitação para os estágios capacitivos do SVC. No controle de potência reativa, o usuário irá escolher um valor fixo de susceptância de referência. Caso o usuário opte por confeccionar todo o arranjo do compensador sem utilização do componente disponibilizado, deverá configurar um circuito equivalente ao proposto por esse modelo. O estudo demonstrará a utilização de um compensador estático de reativo, trabalhando na faixa de menos 100 MVAR até 280 MVAR, atuando como regulador de tensão em um sistema de potência de 5.000 MVA e 735 kV. O compensador nesse caso consiste de um transformador de acoplamento de 400 MVA, um banco de reatores controlado por tiristores de 100 MVAR, e bancos capacitivos controlados por tiristores, 280 MVAR dividido em 4 estágios. O controle monitora a tensão no primário do transformador de acoplamento, de tal forma a ajustar o ângulo de ativação ideal aos tiristores dos bancos de reatores e capacitores, visando manter no barramento a tensão de referência parametrizada. Objetivando demonstrar a atuação do compensador como regulador de tensão, foram impostas condições de sub- e sub-tensões na fonte do sistema equivalente. Foram simulados 3 eventos através de uma fonte trifásica, com o RMS controlado externamente através de uma fonte STEP. Uma sobretensão de 1,03 PU no instante de tempo de 100 milissegundos, uma sub-tensão de 0,95 PU no instante de 0,6 segundos, por fim, o retorno para a tensão nominal no instante de 1,1 segundo. Simule para analisar os resultados. Percebe-se pelas formas de onda que até o instante de 0,1 segundo, a tensão na barra de conexão do compensador manteve-se em 1 PU. Portanto, não há bancos de capacitores ativos e o ângulo de ativação utilizado para a geração dos pulsos aos tiristores do TCR é de 180 graus, ou seja, sem condução. Nessa situação, a potência fornecida pelo compensador é zero. Ao ocorrer um evento de sobretensão para 1,03 PU no instante de 0,1 segundo, o controle atua no ângulo de ativação dos tiristores do TCR, que atinge o valor de 94 graus, fazendo com que o compensador absorva uma potência reativa total de cerca de 89 MVAR. Dessa forma, a tensão é controlada em 1,01 PU. Essa tensão se mantém até o instante de 0,6 segundos, quando ocorre o evento de sub-tensão para 0,95 PU. Com isso, há novamente a atuação do controle, ativando três estágios capacitivos e reduzindo a absorção de reativo do TCR para aproximadamente 45% do seu valor nominal, como pode ser visto pelo ângulo de ativação, que passa a ser de 116,7 graus. Isso resulta no fornecimento do compensador para o sistema em torno de 175 MVAR de reativo, proporcionando o controle da tensão em 0,98 PU. Por fim, com o retorno da tensão da fonte para o valor nominal em 1,1 segundo, verifica-se que o reativo fornecido pelo compensador se anula, conforme esperado para tal condição. Fica como sugestão a utilização do controle de potência reativa ao invés do controle por tensão. O sistema modelado nesse vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte, no grupo Compensação de Sistemas Elétricos de Potência. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Faça o download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho